Qual foi a principal razão que fez a assinada no Vale do Bairro Promocional, ainda para o Márcio de Zé? Primeiro que é um clube que está sempre brigando pela Europa, então isso também pesa bastante. E eu também estou aqui, o pessoal já me conhece, estou em casa, me sinto à vontade. O clube me deixa bem à vontade aqui, então isso pesou também. E eu gosto daqui também, isso pode ser muito bom para mim também. Alguma vez que eu estou aqui, tenho contato com o clube, tenho, agora mais três. Nunca passou por minha cabeça sair do Nacional também. Não sei que fosse uma coisa muito boa, então isso também não chegou, mas eu estou feliz aqui, isso que importa. Em relação à época e a esta fase agora do Nacional, mais perto da Europa, como é que vai o grupo? Nesta fase agora também do 4º Campeonato de Parouro, é esta fase na época ou nesta paragem para vocês? Acho que para a gente sim, porque tem uns clubes que estão ensinando, que estão vindo embalado, que era bem, que era o Rio Aves. Uma parada agora foi bom para dar uma esfriada e a gente agora começar a chegar lá no 5º ou 4º lugar e se manter lá. Acho que esse é o nosso objetivo agora, mais importante. Como é que você analisa que a sua luta foi com tantos candidatos, não é? E tudo em aberto? Sim, tudo em aberto. Nós temos que mostrar a nossa força em casa. Tem um jogo já na segunda, que é um confronto direto, e nós temos que ganhar o jogo. Se a gente quiser pensar mesmo lá em cima, a gente tem que ganhar na segunda-feira. Eu acho que a motivação já tem que vir, já tem que nascer, já tem que estar dentro do jogador. Então, mais agora, que é um adversário direto, e aí já está mais perto agora dos objetivos, a gente tem que ter mais focado ainda, com mais vontade agora, nessa situação que a gente está.